Olá, meu nome é Isabela Dolabella, eu sou chefe de cozinha e a convite da Gimme More, hoje eu vou ensinar pra vocês o melhor brownie do mundo. Gente, esse brownie é delicioso, sério, vocês não têm noção de como ele é bom. Ingredientes simples, a gente vai usar farinha de trigo, açúcar mascavo, ovos, açúcar branco, eu tenho aqui chocolate, bastante chocolate, que você pode derreter em banho-maria ou então no micro-ondas. Vamos usar aqui, ó, um segredinho, a gente vai usar duas colheres de sopa de Nescafé e, é claro, Gimme More. Faço toda a diferença nessa receita. Enquanto meu chocolate tá derretendo no micro-ondas, eu vou untar minha forma também com a Gimme More. Ó, meu chocolate já tá aqui derretido, eu vou entrar com açúcar branco, o açúcar mascavo, vou entrar com os ovos. E agora eu vou colocar aqui, vai cerca de 100 gramas aqui. E por último, vou entrar aqui com a farinha, a gente vai misturando aos poucos. A gente vai levar ao forno. Ó, então meu brownie já tá aqui na forma, vou colocar ele no forno pré-aquecido, 180 graus. O brownie a gente sempre tira um pouquinho antes, então vai dar uns 20 minutinhos. Olha só como ele fica bonito. Claro que se você quiser colocar uma castanha, às vezes uma castanha do Pará, um pistache, uma macadamia, vai ficar também delicioso. Mas realmente não precisa. Eu confesso que eu até prefiro assim. Eu espero que vocês gostem dessa receita e até a próxima.